Olá, eu sou a Paula, arquiteta e gerente técnica de especificação da Knauf Sealing Solutions. Nós somos apaixonados por arquitetura. A arquitetura transforma os espaços, dá sentido e vida aos ambientes e cria sensações aos usuários. Há 14 anos eu trabalho nessa empresa que se preocupa em desenvolver produtos inovadores, com design, funcionalidade e que contribui ativamente para a criação de ambientes mais confortáveis e que proporcione bem-estar. Somos apaixonados por arquitetura e levamos muito a sério a sustentabilidade e o baixo impacto ambiental. Acreditamos também numa arquitetura mais humana, preocupada com o entorno e principalmente com as pessoas que ajudam a construir a nossa história.